Se a viatura policial foi facinho de conseguir, né? Não é difícil conseguir uma viatura policial aqui nessa cidadezinha. Conseguiu uma farda de policial também, a gente conseguiu facinho aí. Então, o que vai acontecer? Vai sair um carregamento de dinheiro do banco aqui. A gente tá numa cidadezinha bem pequena. Vai sair daqui a pouco um carregamento de dinheiro de milhares de reais do banco daqui. É, tipo, é muito raro um carro forte vir buscar tanto dinheiro num banco de uma cidade pequena. E a gente soube dessa informação, resolvemos roubar esse carro forte. Então, se liga no nosso plano. Eles tão vindo, a gente conseguiu essa viatura, conseguiu a minha farda. E se liga só no plano que a gente fez. O banco é um pouco mais ali na frente. E nós temos aqui um Opala. Temos ali o Opala da Carol. Vamos tá usando o Opala da Carol. Eles já devem tá chegando aí. Vamos esperar a Carol chegar. Tem o Opala da Carol aqui. Ô, Carol, desce aí. Você vai ficar aí, né? Sim, eu vou ficar aqui. Fica aí, fica aí preparada. Fica preparada aí. Então, tá aí a Carol no Opala dela. Opala. O véio vai ficar com o caminhão. A gente conseguiu um caminhão também, né? Alugamos um caminhão aqui com uma carga. Tá aí um caminhão que o véio vai usar. Deixa o véio chegar aí pra ele falar o que vai acontecer. O véio vai contar pra vocês. E aí, véio? Vamos lá. Tudo bem, né? Fala aí como é que vai ser. Qual é que vai ser a tua parte do plano? Só pra mim ver se você não esqueceu. Você é meio esquecido, né? Quero saber. Rapaz, eu que elaborei isso tudo aqui. Vai ser o seguinte, rapaz. Mas, ó, o carro forte vai sair do banco e ele vai ter que vir por aqui porque ele tem a rota, entendeu? Exatamente. O carro forte tem rota definida, né? Isso. Quando ele vier pra cá, eu vou atravessar o caminhão na pista e vou apertar o botãozinho que vai quebrar o caminhão, entendeu? É, o caminhão vai estragar. O véio vai simular que vai estragar esse caminhão e vai estar atravessado na pista. Vamos travar o trânsito todo, entendeu? E o objetivo da Carol é travar ele pela traseira. No bom sentido, é claro, né? Exatamente. Então a Carol vai estar com o Opala lá, tá lá o Opala da Carol, o caminhão vai atravessar aqui, o carro forte vai ficar trancado e a Carol vai vir com o Opala e vai simular uma batida. Não vai ser uma batida muito forte, mas vai ser uma batida. E quando acontece um acidente de trânsito, quem que eles chamam, véio? O Batman! Não! A polícia, né, rapaz? A polícia, é verdade. A polícia. Então, acidente de trânsito, a polícia vem e nós aqui, como é uma cidade pequena, nós interceptamos o rádio da polícia de maneira super simples. Quando der o acidente, um chamado vai cair justamente no meu rádio. Caindo no meu rádio, eu vou vir como um bom policial, vou ali atender a ocorrência e nisso que eu estiver atendendo a ocorrência, os outros dois aqui vão chegar, né? Vamos distrair os guardas do carro forte, eles vão chegar e vão simplesmente carregar o dinheiro na maior tranquilidade. Vamos lá então, véio? Vambora, rapaz. Bom, eu vou ficar parado mais pra lá do banco, eu vou te falando no rádio aí, conforme vai passando as coisas. Eu estou parado aqui com a viatura bem de boa, ninguém suspeita de nós, né? Nós estamos aqui numa cidade completamente pacata, a gente tá todos se comunicando por rádio, eu tenho no meu ouvido aqui o rádio, então eu consigo me comunicar com cada um da equipe. Assim que o carro forte sair dali, eu já vou me comunicar com o véio. Véio, tá tudo certo aí? Tô, tô aqui ó, no maior tédio aqui. Tá, assim que o carro forte sair, eu já te aviso. Carol, tá tudo na posição aí também? Tô de certo, tô preparada. Tá, eu tô aguardando aqui, eu tô de boa, tô só esperando assim, o carro forte saindo, hein? Carro forte saindo. Tô na escuta, hein, rapaz? Carol, preparada? Preparada. A equipe que vai tirar lá o dinheiro de trás do carro forte, tudo certo aí? Positivo. Tudo certo. Beleza, o carro forte tá indo, eu vou acompanhar o carro forte longe, eu não vou chegar junto, só vou acompanhar de longe aqui pra ver se tá tudo certo. Vai dobrar daqui a pouco, hein, véio. Fica ligado aí, ele vai dobrar daqui a pouco. Alan, eles tão chegando aqui, ó. Estão vindo, presta atenção que eles vão virar daqui a pouquinho, ó. Tão virando a esquina, vai, 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 vai. Agora, é agora, é agora, rapaz. Vai. Quebrou, quebrou. Tô indo, tô indo. Eita. Nossa senhora, meu Deus do céu, rapaz. Meu caminhão quebrou aqui, rapaz. Que isso aí, cara. Acabou o caminhão, perdeu o freio, do nada, estourou tudo aqui, rapaz. Ela tá saindo a fumaceira do caramba. E aí, olha o outro batendo ali também, rapaz. Ah, bateu aqui. Meu Deus do céu, aí. De novo. Não tem o que fazer, rapaz. E aí, como é que vai ficar a sua situação aí, ó. Ah, rapaz. Eu não posso fazer nada pelo senhor, né, cara. O máximo que eu vou fazer aqui é chamar a polícia, né, porra. Dá pra que chamar a polícia? Me presta uma chave de fenda aí, rapaz. Chamar a polícia? Pô, meu amigo, caramba. Quebrar logo aqui, cara. Pô, mas aí, ó. Bateu o carro da menina aí também, aí, rapaz. Vai ficar no prejuízo aí. Meu Deus do céu, cara. Não tem como vocês me dar um pouco de giro, rapaz. Nossa, é, meu amigo. Vou chamar a polícia ali, cara. É, Steve. Comunica a polícia ali, cara. Ô, menina. Vê se tu consegue tirar o teu carro de trás do carro forte um pouquinho, hein. Entendeu, rapaz? Eu não sei não, hein. Mas você vai chamar a polícia, não, rapaz. Não, a gente vai chamar a polícia sim, cara. Pô, bateu aqui, bateu ali. É, mas o que aconteceu com a culpa? Não foi mim, entendeu? O caminhão quebrou. Acidente acontece, entendeu? Não, cara, tranquilo. Mas vocês fizeram sanduíche com o caminhão forte. Isso, sanduíche. Eu tô cheio de fome. É que tu tá falando de comida, rapaz. Você tá de brincadeira comigo, rapaz. Eu sou idoso, rapaz. Tá vendo aqui a minha idade, rapaz? Entendeu? É isso, meu amigo. Ó, tamo chamando a polícia aí já pra resolver esse esquema aí. Ih, não tem necessidade. Então pode chamar, pode chamar. Porque a culpa foi de vocês, entendeu, Ramp? A culpa foi do senhor. Não foi minha. Não foi minha culpa, não. Porque foi um acidente, entendeu, Ramp? Então também foi um acidente nosso, pô. Ah, mas que foi culpa dela, então. Porque ela que veio bater na traseira, entendeu? É, pra culpa minha, não. Culpa minha, não. Tem culpa, eu tenho culpa, eu não tenho culpa. Não, dessa vez eu não tenho culpa. Toda vez é a minha culpa. Ó, vem aqui. Chega aí. Vem ver desse lado aqui o que aconteceu no caminhão. Vem cá aqui, ó. Quem vai resolver isso aí é a polícia, meu senhor. Está dando tudo certo. Já recebi pelo rádio aqui a ocorrência e estão indo lá numa boa, como se fosse um policial de verdade, sendo que eu sou um policial, né, que tá participando do plano, né, nem sou policial. Eu sou um policial disfarçado aqui, né, que tá participando do plano. Olha só, tá tudo aí. Agora eu só vou atuar como se eu fosse um policial, sendo que eu não sou um policial. Vamos lá conversar com o pessoal. Eu já falei que a culpa não foi minha, entendeu? Ah, o que foi do senhor? Você é policial, olha só o que aconteceu. Eles bateram no meu caminhão aí, ó. Entendeu? Boa tarde, o que houve com o caminhão aí? O que houve com o caminhão aí? Meu caminhão simplesmente teve um problema aí na chipimboca, entendeu? Aí eu fui frear, começou a fumaçar. Aí esses meninos vieram acima da velocidade, frearam com bruscamente aí. E a menina acabou batendo na traseira ali. Confusão toda isso aí. Que coisa até. O que aconteceu com o carro da menina aqui? Hein, moça? Bateu aí. Deixa o seu carro aí. O que aconteceu com o seu carro aí, moça? Nada. Dessa vez a culpa não foi minha. Eu sei que... O que aconteceu? Você se envolveu no acidente aqui? Você bateu no carro forte? É, porque eles pararam do nada. Eu tava vindo na velocidade normal aqui. Daí eles pararam do nada e eu bati, né? Acontece. É o seguinte, vamos fazer o boletim de ocorrência. Você já tira o seu carro aqui, já bota pro lado aqui. O caminhão tem como remover o caminhão aí, ó. Ah, bom. O caminhão tá quebrado. Não tem como tirar não, entendeu? Tudo bem. Viu, seus guardas? A gente só vai elaborar o boletim de ocorrência ali, né? Ela só vai manobrar o carro dela aqui. Vamos ter que fazer o boletim de ocorrência ali, né? Porque foi um acidente de trânsito. O veículo de vocês deu algum dano aí? Cara, deu ele na parte do motor ali, ó. Bom, mas isso aí cabe às autoridades aí definir depois, né? Só vamos ter... Eu só tenho que desobstruir a via aqui, então... Só vou elaborar o boletim de ocorrência. Vocês podem continuar com o caminhão de vocês daí. A gente chama um guincho, guincho seu caminhão pra fora. Aí depois vocês veem aí como é que fica melhor resolver isso aí. Ok? Só me acompanha aqui, por favor. Me acompanha aqui no carro só pra mim preencher os documentos. Bom, vamos lá. Vou começar a anotar aqui, por favor. Primeiro nome do senhor aí, a empresa que você tá trabalhando. O meu é... Manuel. Manuel. Manuel, certo? Eu tô trabalhando pra segurete. Manuel do quê? Manuel Gonçalves. Certo. E o seu? Qual é que é o seu nome? Meu, é... Lucas Costa. Lucas Costa. Ok. Vocês estão carregados aí com o caminhão? Sim, sim. Ok. Tudo bem. Lucas Costa. E o seu aí? Motorista de caminhão, senhor. Qual é o seu nome? Meu é Antonino Silva. Antonino Silva. Pera aí, deixa eu tomar uma nota aqui. Então, vocês estavam vindo com o carro forte e aconteceu aí que o caminhão atravessou a frente de vocês aqui. Isso. Barreto. Exatamente. Ok. E aí, depois, como é que foi aí? Logo bateram atrás? Como é que foi aí? O carro da menina lá. Cadê a menina? Onde é que tá a menina, por favor? É... Então, a menina lá o quê? Que tá ali no banheiro ali. Acho que ela tá... Já anoto. Ela tá vindo aí. Ô, menina, qual é que é o seu nome? É Carol. Carol. Carol o quê? Só Carol, senhor. Carol do quê? Só Carol, senhor. Bom, já tomei nota de tudo que eu precisava aqui. O que vai acontecer? A gente já acionou a equipe de trânsito aí pra fazer a remoção, né? O pessoal do guincho vai aí fazer a remoção. Vocês querem aguardar fazer a remoção ou vocês estão com pressa? E tamo atrasado já, né? É, tamo atrasado. Bom, então vocês alteram a rota de vocês aí. Entrem em contato com a empresa, alteram a rota. Vão pela outra rua ali porque vai demorar alguns minutos aí até a equipe vir aí com o guincho pra fazer a remoção. E você, senhoras? Seu carro já aí tá andando bem ou precisa de guincho? Não, tá andando bem. Pode ficar tranquilo. Bom, você tá liberada também? Senhor, você fica aguardando aqui, né? Até a chegada do guincho. E o pessoal do carro forte tá liberado aí. Vocês já podem ir lá. Fiquem à vontade. Ok. Obrigado aí, autoridade. Bom dia pra vocês aí. Bom dia pra você também aí. Alô, tchau, tchau. Rapaz, só deixa eles acelerar aí. Deixa eles só fazer uma pontinha ali, ó. Mas ela deu mole, ela falou o nome dela. Ela não deveria até falar o nome dela, né? É, rapaz. Não pode falar o nome dela. Ela nem se ligou nisso aí. Acabou falando o próprio nome. Nosso cara tá saindo do carro forte. Vé, eles vão ver mais nós não. Vamo lá, véi. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Resolve esse caminhão aí, que não é com nós, não. Embarcou aí, embarcou aí. Vamo se embora, véi. Olha aí, ó. Sem um tiro disparado, ó. Aí sim, véi. Roubemos aí o negócio sem um tiro disparado. Vou sair por aqui. Totalmente tranquilo. Acho que eu até vou passar por eles ali na frente. Talvez, acho que não. Vamo lá. Melhor não, hein, véi. Passa a rádio aí, vê se o pessoal já chegou lá no esconderijo. Já chegou no esconderijo aí, pessoal. Positivo, já tá tudo certo aqui. Olha aí, a perfeição total. Caramba, isso que é assim que se rouba, ó. Não assalto, nada de violência, nada de tiro. Um roubo tranquilo, ó. É só a gente pegar um avião agora acelerado nessa cidadezinha aqui. Apesar que os caras vão perceber que tá faltando dinheiro. Só dói. Vai demorar até se perceber. Vai demorar, vai demorar. Só quando ele chegar na empresa. E aí, pessoal, tudo certo aí? Opa, tudo certo. Tudo, beleza. Esse canal tá chegando aí daqui a pouco também. Os caras tão lá, vão perceber que faltou dinheiro. Ó, é só quando chegar na empresa. A gente tem muito tempo ainda. A Carol tá... Quem tá descendo ali? A Carol que tá descendo ali, gente. A Carol tá meio perdida, né? Ela deixou o carro lá em cima. Ela deixou o carro lá em cima. Ih, ficou presa. Ah, abriu, abriu, abriu. Vambora, então, né? Vai faltar espaço no carro aí, ó. Vocês me acompanham com a viatura. Viatura, eu vou deixar escondido lá onde a gente ia combinar. Lá atrás do monte. O dinheiro tá tudo no porta-mala aí? Tá tudo no porta-mala. Perfeito, Ayrton. Eu só vou esconder essa viatura mais lá. Fechou. É nóis. Parabéns pra todos vocês. Vão lá, me acompanha aí que eu vou esconder a viatura. E já vou com vocês aí também. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Fechou. Isso aí que se rouba. Eu já tô pensando o que eu vou fazer com a minha parte. Vambora, então. Vamos levar. Eu vou esconder a viatura ali. Mas então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo aqui muito louco, se inscreve no canal. Se inscreve no canal da galera que participou. Todos os canais da galera que participou. Tá tudo aqui na descrição. É só você se inscrever aí agora mesmo. Muito obrigado por assistir. Não esquece de dar seu gostei no vídeo e se inscrever no canal agora mesmo. A viatura eu vou deixar abandonada aqui, né? Porque daqui a pouco os caras vão... Daqui a pouco não. Vai demorar algumas horas até os caras chegarem lá no Banco Central. Vão descarregar o dinheiro. Não vai ter dinheiro nenhum. Aí que vai começar a investigação. E aí que eles vão achar essa viatura aqui no meio do mato. Isso vai demorar. Nós já vamos estar muito longe com todo esse dinheiro. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal da galera. E tchau! 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 Tchau!